Na rua Eupídio Francisco da Costa, numeral 414, Conjunto Requião em Maringá, foi atendido uma ocorrência de tentativa de homicídio nesta noite. Segundo informações, um adolescente de 14 anos, iniciais VH, estaria indo embora para casa após sair do colégio, momento que foi abordado por pessoas que estavam armadas, as quais efetuaram disparos na direção do garoto. Pelo menos quatro tiros foram ouvidos por moradores, os quais se reservaram ao direito de ficarem calados. Diferente da avó do menor, dona Servina Soares da Silva, que falou sobre o ocorrido com seu neto, a nossa reportagem. Então, eu estava na minha casa ouvindo tiro, né? Eu falei, esse tiro não é coisa normal, né? Deve ser tiro de revólver, alguma coisa, né? Não esperava que era o neto. Não, nunca esperava isso que era ele. Ele é um menino tranquilo, ele é sossegado, como é que ele é? Ele é um pouco agitadinho, um pouco nervosinho. E nesse momento, está chegando aqui no Hospital Universitário, o adolescente, ele está sendo trazido pelo CIAT, e a sua mãe está acompanhando, até porque se trata de um menino de apenas 14 anos, e vai dar entrada, portanto, agora, aqui no Hospital Universitário. A princípio, um disparo, mas parece que pode ter outros disparos também, e isso vai ser averiguado aqui no Hospital Universitário. conversar com o pessoal que está atendendo a ocorrência, para saber o que de fato aconteceu, se foi um tiro, ou se foi mais que um tiro. Isso, o adolescente de 14 anos, ele recebeu dois disparos. Um na altura da coxa, né? A esquerda, e uma no braço, no braço direito, no caso. O estado de saúde dele, como é que é? A princípio, ele inspira um pouco de preocupação, pois esteve ali na região da coxa, teve até uma hemorragia considerável no interior da coxa. A polícia trabalha agora para encontrar o autor, ou os autores dessa tentativa de homicídio, no conjunto Requião, na cidade de Maringá. O risco de morte não foi descartado, pois uma hemorragia foi detectada em uma das lesões à bala. Este é mais um caso a ser desvendado pela polícia maringaense. Música 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 Obrigado.